Existem algumas máquinas, até algumas lojas, tem algumas máquinas, identifique a sua pisada. O melhor mesmo é sempre fazer a identificação com o profissional. Com certeza, porque o profissional que é adequado, ou o posturologista, ou quem trabalha com postura, vai conseguir analisar bem qual que é a influência dessa pisada no corpo. Porque ele pode ter uma pequena alteração e não repercutir nenhum problema nele. Ele pode não sentir nenhuma dor, nenhum desconforto, ele pode correr ou caminhar. E o mecanismo do corpo dele funciona normalmente. É necessário fazer essa avaliação minuciosa, geralmente com o profissional. Na loja, você vai ter uma ideia de como é a sua pisada. Mas é sempre recomendado trabalhar com um profissional que entende disso. Você foi lá, fez o teste, ficou meio assim, está meio inseguro, procura o profissional. É porque, é o que eu te falei, às vezes você vai pisar na máquina e ela vai te dar um supinado ou um pronado. Mas até que ponto vale a pena você inverter a posição do seu pé com um tênis oposto? Vamos dizer assim, você tem uma pisada supinada, você vai tentar jogar para uma pronação. Até que ponto que isso vale a pena mesmo para esse atleta? Às vezes não tem interferência. Às vezes é melhor ele utilizar um tênis neutro, porque o neutro vai dar a possibilidade de se adaptar, se moldar, conforme a pisada do paciente. Ele não vai ter uma briga, vamos dizer assim, mecânica do tornozelo. Até porque a gente tem os músculos que influenciam nessa mecânica de pronado ou supinado. E a partir do momento que você tem um tipo de pisada e você inverte totalmente o padrão e sai correr, aumenta muito o risco de lesões. Vou na loja, por exemplo, escolher um calçado, um tênis neutro para correr. Como que eu sei que ele é neutro? Porque a gente compra às vezes muito pela internet, né? Eu compro tênis na internet e não sei, não tem lá o vendedor para explicar para mim que ele é neutro, que ele é de um jeito ou do outro. Como é que eu identifico, olhando para o calçado, para o tênis, se ele é neutro ou não? Hoje em dia é muito difícil de você ter essa percepção. Vamos dizer assim, a internet, quando a gente compra pela internet, geralmente ela tem a descrição. E é aconselhável que no mínimo você não analise apenas um site ou que seja um site de confiança, mas que você analise esse mesmo calçado em vários sites para ver se a descrição é a mesma, se está batendo. E nada impede de você também ir até uma loja, conversar com alguém que entende desse calçado para saber se ele é neutro, se ele é cronado, se é supinado. Geralmente no site tem a descrição e você consegue saber se ele é neutro, supinado ou não. O que vai diferenciar? Você tem que analisar sim, puxa vida, tenho bastante dor no meu calcânio, na região do calcânio, porque faço caminhadas. Às vezes é mais interessante ter alguma coisa que vai absorver esse impacto, vai amortecer um pouquinho desse impacto. Então, às vezes tem tênis que tem um amortecedor mais na região da borda lateral e posterior do calçado. Por quê? Porque quando a gente pisa, a gente toca no chão, geralmente numa caminhada, a parte mais posterior do calcânio e lateral, não a parte medial. Ao menos que tenha uma alteração de pisada ou até de margem. Porque as alterações de pisada nem sempre estão relacionadas ao problema específico do pé. E às vezes está relacionadas ao problema do quadril. E aí, conforme você faz o mecanismo de caminhada, você precisa adaptar o seu pé à hora que ele toca no chão. Mas, respondendo a sua pergunta, hoje em dia você vai na loja, mesmo quando vai a uma loja, eu acho que é interessante pesquisar sobre o calçado, que hoje em dia a gente encontra com facilidade. Pode ter algumas inscrições incorretas, por isso que é aconselhável sempre o site de confiança. Mas ali, quando você chega na loja, tem que pedir se tem alguma alteração ou não. Tem alguns calçados que não são nem muito supinado e nem neutro ou nem muito pronado. Ele fica num padrão intermediário, um semi-supinado, semi-pronado. Também não vejo uma grande diferença. O que é o mais interessante? É você comprar um tênis neutro, passar por um profissional, por exemplo, que consegue trabalhar com palmilha, caso você queira fazer essa adaptação de como é a sua pisada, uma avaliação. E ali você faz uma palmilha moldada conforme a sua pisada, o seu mecanismo de marcha. E aí você coloca no calçado, tira geralmente a palmilha que já vem no tênis, e coloca a palmilha específica para você, para a sua pisada dentro do calçado. De preferência uma palmilha que seja para esporte. E aí você consegue ter o tênis neutro, ele não vai alterar nada em termos da pisada. E com a palmilha você consegue moldar da maneira mais específica para o seu pé. Você vai encontrar calçados que vão ter um amortecimento completo, vamos dizer assim, na parte posterior e anterior do calçado. Tem alguns calçados que não têm amortecimento. Tem calçados que têm um solado um pouco mais duro. Então, por exemplo, não é aconselhável você utilizar, não que você não possa, mas não é tão aconselhável. Você utilizar um tênis que seria para a prática de tênis, que é um tênis com um solado um pouco mais rígido para estabilizar um pouco mais o pé, estabilizar um pouco mais o tornozelo, e você correr com um tênis desse. Então, quanto mais maleável for o tênis, quanto mais você consegue torcer, dobrar o tênis, melhor para a prática, vamos dizer assim, de uma corrida, de uma caminhada. Às vezes é uma questão de conforto. A gente tem que analisar a questão do conforto. É indicado que você vá na loja, vista os dois calçados, vamos dizer assim, um calçado, mas o par, e caminha pela loja, para você ver como que vai ser adaptado ao seu pé isso aí. Claro que a gente não consegue, todo calçado novo é muito confortável, mas a gente hoje em dia pode perguntar para o vendedor, tem as entressolas do sapato, tem algumas diferenças, algumas tem um EVA mais rígido, ou tudo mais mole, tem amortecedor ou não, é em gel ou não é, mas a gente tem que levar em consideração sempre o conforto. Tchau. 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 Tchau.